E eu nasci, cumpra em mim o Teu querer Faça o que está em Teu coração E que a cada dia eu queira mais e mais Estar ao Teu lado, estar ao Teu lado Estar ao Teu lado, Senhor Obrigado Senhor Ouvado seja o Teu santo nome Boa noite amados, graça e paz Você pode sentar Fica ligado em Deus Com certeza Ele tem uma palavra para o nosso coração nessa noite E vamos sair daqui diferentes Abra seu coração e diga assim Eu recebo de Ti Senhor Essa palavra para transformar a minha vida Aleluia Bom demais Você já conhece o tema do mês, né? Você que é daqui já Sabe, estamos falando sobre prosperidade de alma E para você ser próspero de alma Você tem que transformar a sua mente por essa palavra O primeiro conceito que eu lhe dou É medite nessa palavra de dia e de noite Qualquer oportunidade que você tenha Comece a meditar na Bíblia Tenha Tenha essa palavra como o alvo Que você precisa alcançar Todo dia Para desfrutar do melhor de Deus Para a tua vida E para a tua família Amém? Deus ensinando a Josué Lá no Velho Testamento Depois que Moisés se foi Josué assumiu E ele disse Para Josué Josué 1.8 Quem é que sabe, decorado? Não cestes de falar Desse livro da lei Não cestes de falar Desse livro da lei Mas ele continuou dizendo Antes Antes de falar Medita nele Dia e noite Para que possas fazer Segundo tudo O que está escrito Oh, aleluia Antes de falar Medita no que você vai dizer Antes de falar Medita na palavra Porque você vai falar de acordo Com os oráculos de Deus Você meditando na Bíblia Cheio da palavra Quando você abrir a boca Meu irmão Vai sair a palavra Vai sair o melhor de Deus Não só para a tua vida Mas para a vida Daqueles que estão Te ouvindo Então ele diz Ora, não cestes de falar Assim eu É você que faz o seu caminho próximo Quando você medita Na palavra Quando você Desculpa Fala Pela palavra Quando você pensa Conforme a palavra Quando você vive Praticando a palavra Tudo na tua vida Vai ser sucesso Porque Deus não mente Porque Deus não mente E a sua palavra É a verdade Então vamos buscar Essa prosperidade De alma Transformando A nossa mente Transformando Nos nossos pensamentos Substituindo Os pensamentos Antigos Antigos Velhos Pelos pensamentos De Deus Porque Deus tem um plano Para cada um aqui Deus tem um propósito Na tua vida Você não foi criado Para viver De qualquer maneira Meu irmão Deus nunca ia fazer Um ninguém Deus Só faz alguém Diga assim Eu sou alguém Para Deus Diga de novo Diga eu sou alguém Para Deus Diga meu pai Me ama Aleluia Agora precisamos Fazer a nossa parte Precisamos Colaborar Com Deus Se a gente Se acomodar Meu irmão Você não vai sair Do canto Pelo contrário Você vai piorar A cada dia Mas se você investir A sua vida Na palavra Se você procurar A comunhão Com Deus O conhecimento De Deus A cada dia Se você procurar O seu crescimento Espiritual A cada dia A sua vida Vai melhorar Em todas as áreas E em todos os aspectos Vai melhorar Olhe para seu irmão Diga assim Vai melhorar Diga só Vai melhorar Diga Porque a mudança Tem que começar Em nós Certo A mudança Do homem Do ser humano É de dentro Para fora Não é de fora Para dentro A nossa mudança Tem que vir Do nosso interior Tem que vir De dentro Para fora E a primeira decisão Quem toma É você Ninguém pode tomar A decisão De você mudar Nem seu marido Nem sua esposa Nem seu pai Nem sua mãe Essa decisão É individual E você precisa Decidir Dar o melhor Para Deus Fazer o melhor Para Deus Porque todos nós Somos devedores Dessa vida Faça assim Ó Mas vendo esse ar Que você respira É provisão De Deus O sangue Que está correndo Na tua veia Agora É provisão De Deus O teu coração Está batendo Aí É provisão De Deus Então nós Somos devedores A ele E a gente Precisa A cada dia Retribuir Essa vida Abundante Que ele Tem nos Dado Agora Precisamos Fazer a nossa Parte Diga assim Mudança Diga bem alto Diga mudança Requer esforço Mudança Requer esforço E esforço Individual Não vá Querer que As pessoas Se sacrifiquem Para você Melhorar O esforço Tem que ser nosso A própria Bíblia Nos ensina Que o reino Que o reino De Deus Ele é Tomado Por esforço Ele é Ganho Por esforço A gente Precisa Se esforçar A gente Precisa Vencer Essa luta Que é A nossa Alma Ou a nossa Carne Contra o nosso Espírito Os nossos Nossos O nosso Nossos desejos Canais Eles lutam Contra os nossos Desejos espirituais E a gente De chegar Quando você Reconhece De Jesus De Jesus De Jesus Como seu Senhor E salvador Quando você O confessa Como seu Senhor E salvador Deus Faz um milagre Na tua vida Ele lhe dá Um espírito Novo A Bíblia diz Que a gente Recebe um coração Novo Ele arranca Aquele coração De pedra E coloca Um coração Novo Em carne Esse coração Recriado Em Deus E você Passa a ser Uma nova Criatura Em Cristo Jesus A Bíblia diz Que as coisas Velhas Se passaram Tudo vai se Fazer novo Na tua vida Agora a tua Alma Precisa ser Transformada Pela palavra E quem faz Isso Não é Deus Quem faz Isso é você Diga assim Essa é a minha Parte Diga A nossa parte É transformar A nossa mente Pela palavra Renovando Os nossos pensamentos Pensando Igual A Deus Pensando O que Deus Pensa Falando O que Ele Fala Fazendo assim Você vai dominar A sua própria carne Que são os seus desejos Você não vai viver Mais pela sua vontade Mas você vai viver No centro Da vontade De Deus Que é o melhor lugar Para a tua vida Diga É o melhor lugar Para a minha vida Diga Aleluia Então a gente Então a gente precisa De mudanças Diga assim Eu preciso mudar Todos aqui Precisam mudanças Eu preciso mudar Em algumas áreas Porque só existe Um homem perfeito É Jesus Cristo Todos nós Estamos em treinamento Para ir morar no céu Certo E lá Não vai entrar De qualquer jeito Não A gente está Passando um tempo Aqui Sendo treinado E é bom Você entrar Nesse treinamento Amém Aleluia Diga assim Mudança Requer esforço Olhe para a sua irmã E diga assim Esforça-te Aleluia Abra a sua Bíblia Se você trouxe aí Tiago 1 A carta de Tiago Capítulo 1 Tem coisa que a gente Precisa fazer Meu irmão E Deus não vai fazer No teu lugar Ele fica esperando Você se mover Se você quer ter Uma prosperidade De alma Você precisa Fazer algo Para a sua própria vida Amém Amém Tiago 1 21 Diz assim Portanto Diga Está falando comigo Diga Tiago 1 21 Diz Portanto Despojando-vos De toda Impureza E acúmulo De maldade Acolhei Com mansidão A palavra Em voz Implantada A qual Diga assim A palavra É poderosa Para salvar A vossa Alma Vou ler de novo Portanto Despojando-vos Você sabe o que é Despojasse Diga assim Desapossasse Diga Deixar de possuir Deixar de ter Retirar o adorno Colocar de lado Abandonar Tudo isso É despojasse Então sou eu Que me despojo Sou eu que preciso Retirar essas coisas De mim Você precisa Retirar de você Eu não tenho poder Para retirar de você Nem você tem poder Para retirar de mim Nem eu tenho poder De retirar da minha esposa Nem ela de mim Eu não tenho poder De retirar do meu pai Nem o meu pai De mim Nem a minha mãe Nem eu Da minha mãe Deu para entender? É uma ação Individual E ele diz assim Despojando-vos De toda Impureza E você Todos aqui Já tem maturidade Já tem idade Para saber o que é impuro Não precisa Ninguém apontar o dedo E lhe dizer O que é impuro Que você sabe O que é impuro Você sabe Quando está Pegando impureza Você sabe Quando está perto De impureza Você sabe Quando a impureza Está lhe afetando Todos nós sabemos Já temos maturidade Para isso Ele diz Se despoje Ou seja Abandone essas coisas Deixe De possuir Arranque De dentro de você Essas coisas Bota para fora Toda impureza E acúmulo De maldade Depois disso Ele diz Agora você vai Acolher Com mansidão Ei Um coração manso Um coração ensinável Dizendo assim Senhor eu preciso Realmente eu preciso Da tua palavra Eu preciso acolher Os teus ensinamentos Eu preciso acolher As tuas instruções Acolhei com mansidão A palavra Em voz Implantada E a gente tem ouvido Aqui Sobre família Toda quarta-feira Toda quarta-feira Alguém aqui É testemunha disso? Você tem ouvido A palavra Você tem ouvido O que é O que é Para fazer certo E o que é Para deixar de fazer Tenho ouvido Aqui toda quarta E você precisa Acolher Com mansidão Acolher Com mansidão A palavra Em voz Implantada Esse acolher No original Quer dizer Receber Com coração Manso E ensinável Com o desejo De mudança Alguém Deseja mudar Aqui? Alguém Deseja melhorar De vida Então acolha Essa palavra Com mansidão No teu coração Diga assim É para mim Não fica pensando Ah se fulano Estivesse aqui Não Quem está aqui É você Sou eu Então essa palavra É para nós Você que está aí Na redes sociais Na internet Assistindo Essa palavra É para você também Então acolha Com mansidão Receba E guarde No seu coração E coloque Esforço Para praticar A fé Vem pelo ouvir Mas Ei A revelação Da palavra A revelação Da fé Aquilo que você crê Só vai acontecer Pela prática Não adianta Estar decorando A Bíblia Decorando o versículo Se você não Pratica nenhum O que vai mudar A tua vida Não é A decoreba O que vai mudar A tua vida É a prática É a vivência É você viver O que já sabe Praticar aquilo Que já ouviu Da parte de Deus Deus nunca vai Lhe cobrar Algo Que você nunca ouviu Porque Deus é justo Ele é justo Mas aquilo Que você já ouviu Eu e você Nós temos A obrigação De colocar em prática Não é uma escolha É uma obrigação Porque ele diz Olha O obedecer É melhor Do que o sacrificar Aleluia Versículo 22 Tiago 1,22 Ele diz Depois dessas coisas Depois de despojar E depois de acolher Com mansidão Ele diz Tornai-vos Pois Praticantes Da palavra E não somente Ouvintes Enganando-vos A voz Mesmos Então ele está dizendo Tornai-vos Ei, se a gente Precisa se tornar Porque a gente não é Tornai-vos Tornai-vos Só se torna Aquilo que não é Então a gente Precisa Cada um se vigiar Para se tornar Praticante Da palavra Certo? Tornai-vos Pois Praticantes Da palavra E não somente Ouvintes Enganando-vos A voz Mesmo Eu acho que É até uma loucura Você querer enganar Você mesmo A pessoa não pode ser Normal Querer enganar Ela própria Duas pessoas Que você não engana Primeiro é a Deus E depois é você mesmo Certo? Então é bom Acolher Essa palavra Com mansidão E praticar Esses conselhos Que Tiago está dizendo Para mudança Isso requer esforço Meu irmão Não venha dizer a mim Que é fácil Que é moleza Não é não Mas você pode Você pode Principalmente Se você já nasceu De novo Se você já é Uma nova criatura Você sabe Que o Espírito Santo De Deus É o teu ajudador E habita No teu coração Ele está dentro De você agora Ele não sai mais não Quando você Crê em Jesus Deus envia O Espírito Santo Para habitar No teu coração E esse Espírito de Deus É quem vai te ajudar A fazer essas coisas A praticar essas coisas A se tornar Um praticante A se despojar Da maldade A se despojar Da impureza Quem vai te ajudar É o Espírito Santo Que pega na tua mão Junto E ele tem interesse Na tua vida Aleluia Diga glória a Deus Glória a Deus Eu quero ler Esses dois versículos Na versão NVT Nova versão transformadora Que é uma linguagem Bem Entendida Preste atenção Coloca aí Se você puder Tiago 1.21 Na NVT 21 e 22 Diz assim ó Portanto Vai lá Removam Toda impureza E maldade E aceitem humildemente E aceitem humildemente E sabe o que é aceitar Com humildade É você dizer a Deus Que você depende dele Que você sozinho Não pode Que você só Não consegue Tenha humildade Para depender de Deus Dizer Pai Sem você Eu não vou A lugar nenhum Sem você Eu não posso Fazer nada Sem você A minha vida Não é nada Mas a Bíblia diz Com ele Nós podemos Todas as coisas Porque é ele Que nos fortalece Portanto Removam Toda impureza Removam É uma ação Minha e sua Toda impureza E maldade E aceitem Humildemente A palavra Que lhes foi Implantada No coração Diga comigo No coração Isso Pois ela Tem poder Para salvá-los Essa palavra Tem poder Na minha vida E na sua vida O versículo 22 Diz Não se limitem Porém A ouvir a palavra Ponha-na Em prática Do contrário Só enganarão A si mesmo Diga misericórdia Então As nossas Atitudes Meu irmão Nos levarão Para as mudanças Corretas A minha atitude E a sua atitude Vai nos levar A mudanças Em Deus A mudanças Corretas Certo? Deus não vai fazer Aquilo que não lhe damos Espaço E nem aquilo Que não contribuímos Com ele Vou dizer de novo Deus não vai fazer Aquilo que você Não dá espaço A ele Nem vai fazer Na tua vida Aquilo que você Não está Contribuindo com ele Contribuindo Que eu digo É financeiramente Não É pegando junto Fazendo a sua parte É você fazendo A sua parte Porque Deus Já fez a dele Você já viu Que Deus Já fez tudo A nosso favor O que ele tinha De melhor Ele já nos deu Ele mandou O seu filho Jesus Cristo Ser um modelo De vida Aqui na terra Para ser imitado Por mim E por você Ele mandou Jesus vir Pagar um alto preço Pela minha vida E pela sua vida Um homem Que foi na cruz Pagar um preço Sem ter nenhum pecado Um justo Morrendo pelos injustos Será que ele Merece honra Será que ele Merece respeito Será que ele Merece a nossa Adoração Será que ele Merece o nosso Coração Será que ele Merece a nossa Própria vida Oh aleluia Se tomarmos Decisões Por preferências Ou seja Do jeito Que a gente quer O que vier Na nossa cabeça Fecharemos a porta Para o sobrenatural De Deus A gente precisa Tomar decisões Dentro dos princípios É por isso Que você Precisa conhecer Ter conhecimento Da vontade De Deus Para a tua vida Oh aleluia Os milagres Só acontecem Na minha vida E na sua Amada Quando a gente Está andando Dentro dos princípios De Deus Porque Deus É craque E fazia milagre Sabia? Mas ele Não pode Contra a sua Palavra Se ele não Houver Se ele não Vê Sinceridade No teu coração E na tua vida Ele não pode Operar Em você Porque É injustiça Mas aquele Que tem o coração Reto Diante de Deus Aquele que se esforça Para ter uma vida Que agrade a ele Meu irmão Não vai te faltar Nada Não vai te faltar Nada O salmo 23 É uma verdade Não é um chavão O senhor É o meu pastor E nada Me faltará Agora não vai faltar Se o senhor For o teu pastor Não quero inverter A ordem do versículo Que não funciona O salmista escreveu Guiado pelo Espírito Santo O senhor É o meu pastor E Se for isso aqui Se ele for o teu pastor Ele diz E nada Me faltará Então primeiro Você tem que fazer O senhor O teu pastor O teu senhor O teu dono Aleluia Depois A responsabilidade Agora é dele Aí não vai te faltar Diga glória a Deus Quem aqui quer viver A boa A agradável E perfeita Vontade de Deus Para a sua vida Não é bom viver A boa A agradável E perfeita Vontade de Deus Para nós Ei É o melhor de Deus Isso é o melhor de Deus Você dentro Da boa A agradável E perfeita Vontade dele Andando nos caminhos dele Fazendo a vontade dele Se esforçando Para ser um filho de Deus Dando um testemunho vivo Por onde você andar As pessoas olharem Para você e dizer Realmente Jesus mudou a vida desse Realmente Deus aí Fez um milagre Quem aqui Já viu milagre Se você não viu Pode olhar para um aqui Tem um milagre aqui Falando com você Certo Eu sou um milagre Na mão de Deus Porque eu tinha certeza Eu tinha um bilhete No bolso Guardado para o inferno Já Mas Jesus Se olhou para mim E disse Eu vou rasgar Eu vou rasgar esse bilhete E vou dar agora Uma passagem Livre para o céu E a Bíblia diz Que ele não faz Acepção de pessoas Ele quer fazer isso Com você também Agora Requer Requer Esforço Mudança De atitudes Requer mudanças De comportamento Requer mudanças De amizades Meu irmão Depois que você tem Uma vida reta com Deus Você não pode andar Com qualquer um não A maioria Quer te tirar De perto de Deus Os amigos Que você acha Ele quer Tirar você De perto de Deus Ele disse que você É um babaca Você agora é doido Maluco Mas eu prefiro Ser maluco Com Jesus É melhor ser doidinho De Jesus Eu quero ler Romanos 12,2 Na NVT também Coloca aí meu irmão Romanos 12,2 Na nova versão Transformadora Diz assim Olha só Como essa linguagem É boa Não imitem O comportamento E os costumes Desse mundo Primeira coisa Não assista a Globo Você já está obedecendo 50% aqui Não imitem O comportamento O comportamento Do mundo lá fora Não imitem E nem imitem Os costumes Certo? Desse mundo Esse mundo Vai te levar Para o inferno Não imitem O comportamento Os costumes Desse mundo Mas deixem Até o modo Para aprender Para aprender E praticar Aí através Da palavra Deus vai te transformar Porque vai te transformar Os teus pensamentos E você pensando E você pensando Você fala certo Você pensando certo E falando certo Você vai agir certo Tudo começa no pensamento Né? Como o Pachobano dizia aqui Você A gente não evita De um passarinho passar E sujar a nossa cabeça Mas a gente pode evitar De ele fazer um ninho Você deixa ele fazer um ninho Se quiser Do mesmo jeito É um pensamento mal Ou um pensamento ruim Você guarda ele Você guarda ele se quiser E pensamento mal Pensamento ruim Se vence Com o pensamento bom Então quando vem É um pensamento ruim Não alimenta Não deixa ele descer Para o teu coração Pelo contrário Joga logo Um pensamento bom Em cima Porque o mal Tem que fugir Resistir ao diabo E ele fugirá de vós É a mesma coisa O pensamento Resista A um pensamento mal Que ele vai fugir de você Resista Não guarde Não alimente O pensamento mal Porque vai te fazer mal Certo? Então vou ler de novo Não imite o comportamento E os costumes desse mundo Mas deixem Que Deus Os transforme Por meio De uma mudança Em seu modo de pensar Afim de que Experimentem A boa Agradável E perfeita Vontade De Deus Para vocês O que é que eu estou aprendendo aqui? Que Deus Tem para mim E tem para você Uma boa Uma agradável E uma perfeita vontade Dele Não é a minha É a dele A vontade Que tem que prevalecer Na nossa vida Não é mais a nossa Nós agora temos um senhor Chamado Jesus Então tem que prevalecer Na minha vida E na sua vida A vontade de Deus E a gente precisa buscar E a gente precisa buscar Precisa saber Qual é essa vontade E ele é tão bom Que ele escreveu Tudo que você precisa saber De Deus A respeito de Deus Está escrito aqui Está escrito aqui na palavra Deuteronômio 29 29 Diz As coisas Que Deus queria revelar Ele revelou As encobertas Pertencem a ele O que ele Tem para revelar Para mim Para você Ele revelou Na sua palavra Nesse manual de vida Agora tem coisas Encobertas Que não adianta A gente estar querendo saber Porque pertence a Deus Certo? Vamos em frente Então devemos andar Sob Ou de baixo Certo? Na direção da palavra Guiados Pelo Espírito Santo Romanos 8,14 Diz que Filho de Deus É guiado Pelo Espírito de Deus Tem filho de Deus Aqui nessa noite? Então se deixe Ser guiado Pelo Espírito de Deus Tenha comunhão Com o Espírito Santo Que está dentro de você Ele é o seu melhor amigo O Espírito Santo de Deus É o teu melhor amigo O teu melhor amigo Não é o teu pai Não é a tua mãe Não é a tua mulher Não é o teu marido O melhor amigo Que você tem Em primeiro lugar É o Espírito Santo de Deus Ele é o teu ajudador Ele é o próprio Deus Te guiando Então a gente precisa Valorizar Meu irmão O Espírito Santo A terceira pessoa Da trindade Ele é uma pessoa E está dentro de mim E dentro de você Só basta você crer E depender dele Amém? A Bíblia não é um livro natural De histórias antigas Mas esse livro Ele é Espírito E é vida Ele muda Ele nos transforma E Ele nos liberta Em qualquer área Da nossa vida Não adianta Falarmos uma coisa E vivermos outra Nossos frutos Vão falar por nós Nossas atitudes Vão dizer quem somos Certo? Nossas escolhas Dizem do que cremos E onde chegaremos E a gente vê Eu tenho visto Não são poucos São muitos Meu irmão Que tem Deixado de fazer O que foram chamados Para fazer No reino de Deus São muitos Eu tenho visto Muitos Também desistirem Sabe por quê? Por falta de perseverança Por falta de conhecimento Deus não quer Que você seja Um bebê espiritual Toda vida Deus espera Que você cresça Amadureça nele E só tem uma maneira De amadurecer É com conhecimento Só tem uma maneira De crescer É com conhecimento dele É sabendo Quem ele é Sabendo o que ele tem Sabendo por que Você está aqui Nessa vida O que você veio Fazer aqui E tudo isso Está na palavra Tudo isso Está no manual O problema É que a gente Quer viver Sem ler o manual Então você não sabe Como funciona Aleluia Eu escrevi Umas coisas aqui Eu quero ler Temos dele Tudo o quanto Buscamos Se escolhermos Ter Um nível De relacionamento Com ele A medida Que virá É a medida Que desejarmos O nosso problema É Queremos muito E fazemos Muito pouco Devemos nos colocar No lugar Onde a bênção É derramada Com abundância Ou seja No centro Da vontade De Deus Quando você está No centro Da vontade De Deus E a bênção Vem em abundância Vem sobrando Para você dar Os outros Estou falando Em todas as áreas Eita O centro O centro da vontade De Deus É o melhor lugar No altar E na comunhão Com ele Na presença dele Não viva A tua vida O melhor O melhor que Deus Tem para você Desfrutar Na sua vida É obtido Através Do conhecimento Espiritual Não do conhecimento Natural Dois aleluia Meu Deus do céu Diga Meu pai é bom Diga Precisamos Amado Alinhar A nossa vida Com Deus Individualmente Porque Eu sempre falo aqui Se cada um De nós Como Membro De família Como uma família Se cada um Fizer a sua Responsabilidade Se cada um Fizer a sua parte Não tem como A tua família Dar errado Não tem como O teu casamento Não funcionar Quando O homem Faz o papel De homem O marido Faz o papel De marido A mulher Faz o papel De mulher A esposa Faz o papel De esposa A mãe Faz o papel De mãe Não tem como Não dar certo O problema É que a gente Se acostumou A jogar A culpa Um para o outro Desde o início Foi assim Quando Eva Errou Quando Eva Pecou Deus Chegou e disse Mas Adão Ele disse Foi a mulher Que tu me deu Mas Eva Foi a serpente Ninguém Assume a culpa É sempre Jogando um Para o outro E fazendo isso Meu irmão Não vai resolver Nunca Pelo contrário A gente precisa Se unir Como família Como casal E um levantar O outro Um ajudar O outro Não olhar Os defeitos Olha as virtudes Não fica olhando Os defeitos Não fica só Enflamando Não fica só Apontando o dedo Não fica só Acusando Mas eu quero dizer Todos nós aqui Pelo menos Temos uma virtude Uma Olha para seu marido Que você vai achar Uma virtude Olha para sua esposa Que você vai achar Pelo menos Uma virtude Nela Então centraliza Nisso Centraliza Na virtude Porque Você centralizando Na virtude Deus vai fazer Um milagre De abrir esse leque Se você Se centralizar Nos defeitos O satanás Vai abrir Um milagre Um milhão De defeitos Na tua frente Milagre não Porque ele não Faz milagre Vocês estão entendendo? A gente precisa Valorizar O que é bom A gente precisa Priorizar O que é bom A gente precisa Divulgar O que é bom Dá um silêncio Hoje Aleluia Aleluia Uma das coisas Que exige Da minha vida E da sua Para ter um bom Relacionamento Para ter uma mudança De comportamento Para ter uma mudança De atitude Uma das principais Coisas que a gente Precisa ter É sabedoria De Deus A sabedoria De Deus É O ponto de partida Da gente Melhorar Em tudo E ele diz Na sua palavra Aqui no mesmo livro De Tiago Quando a gente leu Versículos 21 e 22 No capítulo 1 Ele diz No versículo 5 De Tiago Se alguém Precisa de sabedoria Peça A Deus Eu vou ler Para você Tiago 1.5 Ele diz Se porém Algum de vós Necessita De sabedoria Quem aqui Necessita de sabedoria Eu Eu quero Eu necessito De todo dia Toda hora Eu quero ter A sabedoria De Deus Se alguém Se algum de vós Necessita De sabedoria Peça A Deus Que a todos Dá Eu gosto disso aqui Ele não seleciona Um grupo Ele não tem Os preferidos Para dar sabedoria Ele não tem Aqueles escolhidos Esse aqui Vai ser sábio Esse vai ser burro Não A sabedoria A sabedoria De Deus É para todos Olha Peça a Deus Que a todos Dá Liberalmente E nada Lhes Impropera Sabe o que é Improperar É o que eu faço E você faz Quando alguém lhe dá algo Ou quando alguém Faz algo com você Você passa no rosto Deus não passa no rosto Ele dá Porque te ama Ele dá Porque Ele quer Ver um filho Sábio Ele dá Porque ele quer Que todos Os seus filhos Tenham sabedoria Andem sabedoria Usem A sabedoria Do alto Peça a Deus Que a todos Dá liberalmente E nada Lhes Impropera E se lhe há Concedida Se lhe há Concedida Se você está Faltando sabedoria Em alguma área Da tua vida Meu irmão Não fica Batendo a cabeça De um lado e do outro Não Para E começa a pedir A Deus Peça a sabedoria A Deus Que ele vai Te dar Sem passar No teu rosto Ele vai Lhe dar Liberalmente Porque ele Quer que você Seja sábio Agora ele Tem uma sabedoria Do alto Não é uma sabedoria Humana É uma sabedoria Sobrenatural Que vai tirar Você De qualquer Situação Qualquer Situação Olha só Tiago Tiago 3 Se puder Colocar aí Tiago 3 17 Está ligado aí Tiago 3 17 Ele diz A sabedoria Porém Lado alto É Diga assim A sabedoria De Deus É Diga primeiramente Pura Oh glória a Deus Depois Ela é pacífica Depois Ela é Indulgente Sabe o que é Indulgente? Pronta A perdoar Pronta A perdoar Ou seja Tolerante Você vai ficar Mais tolerante Mais paciente Quando você Começar A receber Essa sabedoria De Deus Ela é pura Primeiramente pura Depois pacífica Indulgente Tratável Plena De misericórdia E de Bons Frutos Meu Deus Do céu Imparcial E sem Fingimento Meu Deus Do céu Isso é um tesouro Meu irmão Isso é uma riqueza Não tem dinheiro Que compre Isso aqui Você pode trabalhar A vida todinha De manhã De noite De madrugada Fazendo serão Hora extra E você não vai adquirir O dinheiro De comprar Essa sabedoria aqui Vou ler de novo A sabedoria Porém lá do alto Ela é Primeiramente Pura Diga pura Diga a sabedoria De Deus É pura Depois ela é Pacífica Já pensou você Ser uma criatura Pacífica Que em vez De fazer contenda Você apate Em vez De contender Você amansa Indulgente Pronta A perdoar Independente De O que fizeram Com você Porque Qualquer coisa Que se levantar Contra a tua vida Ou qualquer coisa Que alguém fizer Contra você Não vai ser Nem perto Do que Jesus Passou Não vai chegar Nem perto Do que Jesus Sofreu Por mim E por você Mas pastor Você não sabe O que ela fez Você não sabe O que ele fez Ei Você sabe O que fizeram Com Jesus Faz assim Uhul E você sabia Que ele perdoou E ele perdoou Aqueles que Injustiçaram Aquele que Lhe escravizaram Aquele que Lhe crucificaram Ele perdoou Meu irmão No último suspiro Ele disse Pai Perdoa-lhes Porque ele não sabe O que faz Quem sou eu Quem é você Para ter falta De perdão Se Deus fosse Avaliar A minha vida E a sua Como você Você tem avaliado Daquelas pessoas Que tem lhe ofendido Você estava Ferrado Faz assim Uhul Uhul Então essa Sabedoria do alto Ela também Vem com Indulgência Ela é indulgente Tem que ser Pronta para perdoar Pronta para tolerar Você pode Se você quiser Se você quiser Você pode Porque a força Não está em você A força está Na sabedoria dele Que é indulgente Que é indulgente Tratável Deus quer De tratar Essa sabedoria É o seu tratamento É o seu remédio Plena de misericórdia Plena de misericórdia A sabedoria do alto Ela vem com Misericórdia E compaixão Ela é plena De misericórdia E compaixão Quando você Vê alguém Lhe tratando mal Ou fazendo algo Contra você Tenha misericórdia Porque não é ele não Ela às vezes Está sendo usada Pelas forças inimigas Contra a tua vida E você tem que ter Misericórdia E compaixão Plena de misericórdia E de bons frutos Diga assim Sabedoria Traz bons frutos O sábio Ele dá bons frutos E você precisa Frutificar Primeiro Dentro da sua casa Tem gente que gosta De dar fruto lá fora Tem gente que gosta De dar bons frutos No trabalho Mas o Primeiro bom fruto Que você deve dar É na sua família Dentro da sua casa É lá que você precisa Dar bons frutos Em primeiro lugar Porque quando você Der bons frutos Dentro de casa Vai ficar fácil De você dar frutos Lá fora Amém? Aleluia Então se vigia Ela é também Imparcial Não toma partido Pelo contrário Ela é pacífica Ela pega uma briga E contorna Ela não fica De um lado só Ela é imparcial E sem Fingimento Não adianta Querer imitar A sabedoria de Deus Que você não imita Ela é sem fingimento Ou é ou não é É sim sim E não 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 tem como Ser meu termo Não tem como Fingir A sabedoria de Deus Não tem como Ser um ator Ou uma atriz A sabedoria do alto Ela é sem fingimento Todos vão reconhecer Que o que está em você Só pode ser Deus Todos vão ver A tua família E vão dizer Só pode ser Deus Todos vão olhar Para o teu casamento E vão dizer Só pode ser Deus Porque nem Na nossa força No nosso braço É impossível Meu irmão É impossível Não existe Família perfeita Não existe Casamento perfeito Agora existem Pessoas que estão Buscando a perfeição Estão caminhando Para isso Mas a perfeição Verdadeira A gente só vai alcançar No céu Enquanto a gente Estiver aqui Vai vir aflições Vai vir perseguições Né Jesus disse No mundo Você vai passar Por aflição Mas ele disse Tende bom ânimo Ei Tende bom ânimo Tenha coragem Tenha alegria Eu Venci o mundo E Romanos 8 Diz que ele venceu Para nos fazer Mais Do que vencedor Sobre essas coisas Então a gente Precisa aproveitar Nessas horas De Aflições De problemas Para a gente Crescer Dentro do problema Crescer Dentro da aflição Crescer em que? Crescer em Deus Diz ele Que a gente Depende dele Que sozinho A gente não vai poder sair Mas com ele A gente vence Essas coisas Com ele A gente supera Com ele A gente não fica Na aflição A gente passa Por cima dela A aflição vem Para só testar A sua capacidade De resistência E você em Deus Você pode Todas as coisas Você vira O Hulk Espiritual E passa Por cima E quando sai Do outro lado Você diz Era só isso Já vencei E vai aparecer Outros Aí você vai dizer Já venci o urso Já venci o leão Não vou vencer Um gato Véi desse Deu para entender Então meu irmão Mude por dentro Procure mudança Porque Deus te ajuda Ele quer que você mude Ele tem o melhor Para a tua vida Deus tem o melhor Para o teu casamento Deus tem o melhor Para a tua família Não desista Dos seus sonhos Não desista Pegue junto Os dois Unidos Junto Olhando Para o autor E consumador Da tua fé Jesus Cristo Nele você pode confiar Quem criou o casamento Foi Deus Quem criou a família Foi Deus E tudo que ele criou Foi para dar certo Aleluia Glória a Deus Tem alguém aqui Nosso meio Hoje E precisa Abrir o coração Para Jesus Você nunca fez Essa confissão Recebendo ele Como o senhor E salvador Da tua vida Confessando Confessando com a tua boca E crendo Com o teu coração Que Jesus É senhor E salvador Se você nunca fez isso Eu queria orar Pela tua vida hoje Porque é o primeiro passo Que você dá É reconhecendo Que sim Jesus Você não é nada Não estou convidando você Para ser dessa igreja Não estou convidando você Para se dizer evangélico Estou convidando você Para abrir o teu coração Receber Jesus E confessar a ele Como o senhor E salvador Da tua vida Esse é o primeiro passo Para tuas mudanças Para tudo dar certo A partir desse dia Tem alguém? Todos salvos? Glória a Deus Louvado seja Deus Tem alguém com alguma dor Alguma enfermidade E você crê em oração Para cura Tem alguma coisa Incomodando aí teu corpo A gente vai orar Todos estarados? Igreja abençoada Glória a Deus Bom demais Então Chega João Quarta-feira tem mais Né? Aleluia Traga pessoas Traga familiares Pessoas que você sabe Que precisa ouvir Uma palavra Para se levantar Por dentro O lugar é aqui Na quarta-feira Amém Amém